Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô bem sim, graças a Deus, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Primeiramente, quero agradecer a Deus por cada um de vocês que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa rotina aqui na Fazenda. Obrigada por todo mundo que deixa o like, que me segue nas outras redes sociais, inclusive me segue lá no Instagram Camilio e Moto Oficial, Facebook Camilio e Moto e Família na Roça, também temos o TikTok e o Kawaii Camilio e Moto Oficial. Me segue por lá e vem fazer parte ainda mais da nossa rotina. Já quero agradecer a Deus também pela saúde, pela paz, pela alegria, pela felicidade, por tudo que Ele nos proporciona hoje e sempre. Olha, hoje é um vídeo que a gente era pra ter gravado ele há muito tempo, mas Camilio, como assim ter gravado esse tipo de vídeo há muito tempo? Pra quem não sabe, meu pai esse dia pra trás caiu, isso mesmo gente, ele caiu, acabou que o Abel deu o sinal do lobo e ele saiu correndo. E ele tava meio dormindo ainda, era 4 horas da manhã, ele tava meio dormindo ainda, gente, ele foi, tropeçou lá no sofá e caiu em cima do braço, caiu em cima da perna. No dia, encheu a perna, fez um calambo desse tamanho aqui, o braço também encheu e tudo mais. E agora ele fica levantando o braço pra cima e fica estralando. E agora finalmente ele criou vergonha na cara, gente, eu sei que ele é meu pai, mas desculpa, ele é muito cabeça dura e eu sou muito sincero. Então, finalmente ele criou coragem, tomou vergonha também e vai consultar. A gente vai aproveitar e vai levar meu vô também. Camilio, o que que seu vô tem? Ele tava com um problema no pescoço, diz ele que desde o dia que a gente foi ajudar eles a arrumar a porca, ele tá com o pescoço travado, um trem esquisito, uma dor nas costas, o negócio tá doendo até a cabeça. Então a gente vai aproveitar e levar ele também. E agora é a famosa Festa da Lapa, isso mesmo, a gente vai lá na cidade de Vazante, Minas Gerais, que é bem aqui perto de casa mesmo, e lá tá tendo a Festa da Lapa e tá tendo missa também. Então acaba que hoje vai ser um vlogzão, a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho lá do hospital, qual que vai ser o diagnóstico do meu pai, do meu vô, e a gente vai mostrar um pouquinho da missa pra vocês também nesse vídeo de hoje. Ó, tô aqui desse jeito que ainda, tô descalço. Eu tenho que, eu não vou tomar banho não, gente, porque eu tomei banho ali agora, porque eu não tava mexendo com o gado, tomei banho ali agora, não vou tomar outro banho não. Vou só lavar meu cabelo mesmo, tá ótimo. E minha mãe tá fazendo almoço pra gente já ir, meu pai acabou de ligar pro meu vô, mas a minha avó falou, ó, o que acontece é a Anicis? Tô com muita dor no braço, parece que tá dando até febre por dentro, porque eu bebi muita água ontem, mais do que eu sou acostumada a beber, então eu me preocupei, vou no hospital. Sô quer ir também? Quero. Então vamos, a gente aproveita e vai na missa, então a gente vai aproveitar e já vai na missa já, pra dar uma rezada também, pedir a Deus intercessão e pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. E vamos lá pra eles darem oi, pra mim começar a arrumar, porque eu tenho que começar, sei lá, duas horas antes de eu sair. Tcharam, dá oi pai. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, tá boa? Já, e o senhor? Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na santa paz de Deus, acho que cada dia mais bonito, né? Dá oi mãe. Oi. O que que você tá fazendo? Tá fazendo um banquete pra nós? Mostra aí pra gente. Engobrinha batida. O que que é isso? Azeitona? Pimenta. Pimenta esquisita. Pimenta verde. Hum. É, estorogonofre, tô esquentando. Requentado. Requentado. É o mió que tem. Feijão. Arroz. Mandioca. Ai, que trem quente. Mandioca. Torresmiro, esse é da pila. E, torresmo. Torremo de porco. Torremo. E aí, pai, finalmente tomou vergonha e vai consultar? Pode falar assim mesmo que... É. Errada aí. A gente tem que tomar vergonha na cara uma hora na vida. A gente... A gente toma vergonha, resolveu. Resolveu também. A gente na vida, cabelo, eu vejo falar muito. Coisa eu quero postar aqui. Que o homem, às vezes, quando acontece um trem, fica esperando, esperando, esperando. Até, às vezes, um dia que vai, dá algum problema, né? E eu acho que eu tô sentindo na pele isso. Já tá com uns 45 dias, dois meses, que eu machuquei, né? E um tombo bobo. Cai sozinho, dentro de casa. Só que o jeito eu caí, e pesado, né? Pra quem não sabe aí. Eu caí em cima do braço aqui. Na hora eu achei que tinha quebrado, porque eu senti um... Não sei te falar, um estralo, uma toção. Que doeu tudo. Eu machuquei as pernas. Tome pequeno safado. Foi um tombo bem fino. Estranho. Mas a gente é gordo, se torna muitas vezes pior, né? E... De lá pra cá, meu homem vem estralando, né? Já mostrei em vários vídeos. Eu levanto ele assim, ó. E ele estrala. Parece que ele tá fora do lugar. Até então, já cavaquei a horta depois disso. Com picareta, senti muita dor. Sentindo dor, fiz o serviço. Fizemos a cabeceira da ponte, tá? Colocando terra também. Cavaquei com picareta. Sentindo dor, mas fiz. Juntamos teca, arrumamos frango. E assim, é o serviço aqui da roça, né? Cavaquamos ali com picareta, né? Vamos arrumar o... Oi! O... Lá com os gans. Inclusive, o pessoal tá cobrando muito. Pra não mostrar os gans mexer lá. E de lá pra cá, pessoal, em quase dois meses, eu dormi poucas noites bem. Amanhecer um outro, dormi bem. Amanhecer hoje, eu dormi melhor. Bem! Tá tampado a vazia, tá tudo? Pauzinho. Continua. Mas aí, de lá pra cá, é... O que que é meia-noite? É, eu viro, acordo umas 10, 15 vezes na noite. Se eu deitar assim, com esse lado aqui, virar pro colchão, chega um certo ponto, parece que o braço tá fora. E ele vai doendo, 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 eu tenho que virar. Aí eu dei de bunda pra arriba. Aí, se eu dormi com o braço virar pra trás, assim, ó. Ele dói, dói, até eu vira. Normalmente, eu joguei pra frente. Também chega um certo ponto. E por cima dele, não dava coisa dormir. Umas 5, 2 pra cá, agora, eu tô dando coisa dormir, pessoal. Assim, ó. Apoiado, meio que de lado. Com a barriga meio pra cima. E hoje, eu tô doendo muito. Hoje, amanhã, eu tô doendo muito. Ontem, eu amanheci com a sede esquisita. Parece que eu tava dando uma febre por dentro. Sabe uma sede, você bebe, bebe uma água doce, não passa sede? Eu notei que tá diferente. Eu tô estranho. Aí, falei, hoje eu vou consultar. A gente vai na cidade vizinha, né, Camila? Que onde tem apoio ali, melhor, né? Apoio pro hospital ali, tá lá. E o meu pai também tá passando mal. Com dor no pescoço, muito vivo. O pescoço inchado, duro. Dizendo que tá doendo a cabeça. Ligamos pra ele agora e vamos aproveitar, vamos levar nós dois. E eu falei, pessoal, além desse dia de hoje, de hospital, eu vou mostrar um pouquinho da missa pra eles também, nesse vlog. É, hoje que tá tendo festa na cidade, né? E a gente aproveita e já leva aí, eles vão rezar e conversar com Deus e consultar, ver o que que nós tem. Isso aí. Certo? Certinho. Então, vamos almoçar, arrumar e vamos capa o gato. Capa o gato. Olha meu look! Tô pronta. Já falando pros stories lá do Instagram. Inclusive, o pessoal do Instagram ficou sabendo primeiro onde a gente ir e tudo mais. Então, inclusive, me segue lá, Camila e Moto Oficial, pra vocês também terem exclusividade. É gratuito você me seguir por lá, você não paga nada. E tamo todo mundo pronto pra mostrar os nossos looks pra vocês, pra gente ir. Aí a gente vai mostrar um pouquinho dessa estrada também, ir lá pro meu bô. E aí? Vem cá, galera. Vocês estavam com pressa por quê? Eu tava atrasado. Ah, mostra o look de vocês, pessoal. Camiseia de sempre, calça de sempre, botinha de sempre. E a senhora? Eu também. Calça jeans e camiseia. Certo. Esqueça tudo. Então, dá uma giradinha. A minha calça hoje não botulou, a gente tá caindo. Se girar a calça. Sério? É. Ah, então tá. Pois é, tá ótimo. Então, vamos? Bora lá, com Deus, né? Amém, Nossa Senhora. Amém. Então, bora. Gente, o nosso carro tá um pouquinho surto, só. Só um bocadinho. Esse carro aqui tá parecendo já no alvo, tá seco. Então, eu já vou entrar também. Muita poeira. Muita. Ó, meus trens aqui dentro. Só um bocadinho de coisa também. Bom, então vamos lá, estamos saindo agora daqui de casa. Aí, lá nas estradas do meu vô, porque lá tem gente que não conhece ainda, né? Aí, lá, a gente mostra pra vocês as estradas um pouquinho e tudo mais. Depois, eles dão oi também e a gente vai lá pra mais antes. Bora lá, que hoje é um vlog muito legal, hein? Let's go. Ô, pai, o que que aconteceu? Não, mas, meu Deus, não acho que aconteceu o vô. Isso também. Gente, chegamos aqui no meu vô agora e meu pai tá com uma dor de barrica louca. Ele já... Ele já acertou valeta, já acertou buraco, pô, tudo que é lugar aí pra baixo aí naqueles estragos. Aí, nós vêm buscar meu vô, mas a minha vó agora... Pode falar com minha vó sentar, que você vai ficar um tempinho lá no banheiro. Ô, vó, pode sentar, meu vô vai no banheiro. Dá oi, pessoal. Corre, pai! Deus te bençoe, tá bom? Bença. Deus te bençoe, tá bom? Já aí. E vocês hoje? Bença. O senhor tá bom? Dá oi, pessoal. Tô, pessoal, tudo bom? O senhor tá bom, vô? Graças a Deus. Dois pescoços todos, mas vai em cima. Ué, qual que é os dois pescoços? É um daqui e o daqui. Ah, tá. Adoro. Escuta, meu pai. Nossa, tem que falar, hein? Tira a água lá. Eu tenho muita coisa de novo, a caixinha. E eu... Pai do céu! Não, mas a gente despeja com a água, vai embora. Não sai só a mangueira e a caixinha que quebrou. Eu sabia que ia puxar, endurrecinha aquela caixinha que ia treinar. Endurrecinha. Quando a Fé não endureceu, que não vinha água. Aí, se a gente for arrumar lá, sabe? Se a gente for arrumar, se aconteceu. Doendo é assim, do porco? É. Se for arrumar, se for arrumar, se for arrumar. Não sei. Ele tá duro. Ele tá. Então, vó, eu vou organizar aqui, gente, porque... Tá meio bagunçado aqui onde que eu vou. Eu vou estar aí. Obrigada, eu tô bonita, vó. Bonita. E aquela, um outro também, que você tá com a roupa, com uma blusa branca, que também tá bonito, né? Eu sei também. Blusa branca? Ah, é que é dia. No lugar, sempre é assim, tio. É, lá o Digny foi em São Paulo. Ah, então é lá, é. É. Eu vou... Me ajuda. Tem que arrumar o... Arruma aí pra nós. Aquela tampa lá, ó. Vou arrumar esse tapete. Pra que arrumar a tampa? Você arruma seu chapéu? Ah, é verdade. Ó, esse aqui tá cheio de barro, terra. Arruma aí, só sabe arrumar? É só puxar aí e firmar do outro lado, lá. Ah, pode arrumar minha blusa, meu chapéu. Tudo lá. Ah, mãe, eu sozinho aqui não vai, né? Deixa eu arrumar. Aqui é uma chinela também. Ué, vai que a bota machuca. O suga aí, você vê essa coisa por baixo? É um short saia, vó. Ah, vó, é? É. Pois é, mas atrás não tem, não? Tenho. Ah, pronto tá. Prontinho, galerinha. Organizado. Aí eu vou de... O quê? Por que você não organizou lá? O dia fechou, gente. Ó, agora, gente, é só arrumar aqui e entrar. Porque eu vou de lá, né? Porque meu vô é pernuda e ele vai de cá. Aí eu vou de lá. O que você vai levar a minha bengala? Eu não vou levar a minha bengala. Nossa, mas... Vó, bengala pra quê? Eu não falei que não ia. Depois, ó, é... Quando a gente chegar lá, eu mostro pra vocês, tá? Porque nós vamos andar nas barraquinhas também, eu acho. Nós vamos assistir a missa. Então aí a gente vai ser um vlogzão. Aí depois eu vou mostrando pra vocês. Agora nós vamos entrar aqui dentro do carro. Espera meu pai terminar lá, né? Ele tá com a porta aberta. Olha aqui, meu look. O que que a senhora achou, mãe? Bonito. A gente fica daqui, ó, pra mostrar melhor. Deixa eu pegar o chapéu. É o chapéu branco? É. Mas tá mostrando até o cachorrinho. Bonito, não? Meu, vou pegar nem dois limões do senhor, pai. Gostaram, galerinha, do meu look, ó. É uma sacosa. Eu tenho dois aqui, já? Gostaram? Chique, viu? Chique. Mostra o seu, mãe. Não, o meu não. Nós estamos falando de dor de barriga e meu povo quer contar uma história. Conta aí, vô. É, até lá tem uns patasar lá, um pôr de do ar. Só que ele era safado. Tinha, tinha, era escuro. Um dedo saindo pra citar da bunda da raiada. Deu uma dor de barriga, bagulho, só faz assim. Ele parou no meio da linha e virou aquele bundão assim. Porra, vem, vem, carro, velho. Mas quem não quiser ver, é um homem. O povo passava, nem nós, olha aqui, bundão branco. Achar muito é bravo, cara. Ficou demais da cor de boy com as mesmas. Olha até a ostiga. A gente tem que pegar a ostiga, filho. Ah, credo, a ostiga é ruim. É, a ostiga tá bom mesmo. Ah, credo. Aí eu vou dar um acelerado, não acho que lá não vou parar a tempo. Bateu em valeta, pegou não sei o que, né, pai? Bem meio emocionado, né? Então, só um cadinho, né? Aham. Gente, pra cá no... Na pomba, né? Agora, pra cá no rumo do meu avô, é muito cerrado. Tipo assim, o bioma daqui da nossa região é cerrado. Então, acaba que aqui perto do meu avô, o cerrado predomina demais. Olha o jeito que a vegetação pra cá é. Tem muito pé de piqui, pé de erticum, aqui também tem. Cagaita. Cagaita. O que mais, vô? É, ticunguarema. Hã? Ticunguarema. Não, isso aí eu não conheço, não. É, mas sacava com clarema. Aí, aí mesmo é lá, um pedão, vai vagão. É? Acho que com clarema. Lixeira. Lixeira. Sucupira. Sucupira. Olha lá, com os pés brancos lá embaixo, sucupira. Olha, eu dei milho. Isso aí é milho. Isso aí é sorgo. Não, não é sorgo. Pois é, aqui tem muita coisa, graças a Deus, viu, gente? Oi, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha esse morro que tem desse lado de cá. Aqui, vocês não tem noção das estradas que a gente tem que passar, não. É umas estradas muito, muito estreitas e cheio de buraco em volta. Muita curva. Muita curva. Olha aí pra vocês verem. Aqui já tá perto, já é da divisa de Goiás. Ó. Ó os buracos. Tão, 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 tão os rios. Tão os rios. Não, o Serra da Catirina. O Serra da Catirina. Olha aí pra vocês verem. Nó, por acaso, um cabrito pensar em ficar aqui capaz que nem de chuteira ele não consegue. De tanto humor que aqui tem. Eles vão muito radar aqui, igual tem a cena, Gabi, que é um local que dá muitos tempos, né? Isso. E eu não vou passar muito sessenta quilômetros por hora, não, porque principalmente carreto. Isso, o dono aqui é bravo. Então. E aqui o movimento é mais a carreta, quando o minerador tem na cidade, né? É. Quer que entre com o tio? Hã? Quer que entre com o senhor? Ou minha mãe vai entrar? Sua mãe, você vai? Vai, vai? Ai, que gracinha. Deixa eu entrar também, eu não gosto de ficar sozinha. Não, mas se não, eu só vou almoçar agora. Meu avô vai entrar também. Não, é. Acho que não é a sua. Não, é um por um. É, cada vez. É. E aí, avô, o senhor piorou depois que o senhor arrumou? É, ai, ai. Depois que arrumou o porco ou o senhor piorou? Não, piorou, não. O mesmo jeito, o melhor não piora. Arrança aí. A cozinha arranjada. Já tava com a dor, já? Já tava. E com o peco, mãe. E a senhora, avô, a senhora melhorou? Mais ou menos. É, mais ou menos é aquele negocinho lá. Tudo mais ou menos, a perna, o negócio a perna, o joelho também, tudo mais ou menos. Ah, o joelho hoje tá unta, mas é agressivo hoje, tá? Caminhando e tá querendo, tá? Só tá bebendo seus remédios? Caminhando e tá pegando seus remédios. Ai, ai, ai. O que é? Radar, não vai receber nem câmara, viu? Passa direto. Hum, a habitação no mato. Hum. Checamos aqui, gente, na cidade de Vazante, Minas Gerais. Mas tem ninguém nas ruas. Olha aí pra vocês verem aqui, ruas mais desertas. É captado o aço. É captado o quê? Eu acho. Aço? É. É, pai? Não é aço, não. Aqui é outro minério. Acho que é cobre, né? Não, mas aqui é mais. Aço aqui não é não. É captado o minério aqui, ó. Aço é minério. É outro minério aqui, que você tira da terra aqui, ó. Ah, tá. Tira pra mim, pra mim, lá na mineira. Mineira pra cá aqui, ó. Tem outra cidade, não tem? Tem uma telinha lá. Ah, sim. Negativo, olha só. Ai, aqui, gente, as cobras... É tipo um pedaço, mas não é obrigatório, não, é? É, não. É um pedaço solidário, né? Hum. O pessoal... O que é isso? 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 Olha, olha. Ah, beleza. Obrigado. Olha, mostra aqui. Olha o adesivo. Centroagésima, quadragésima, terceira. Cento e cinco, vale. É, festa da lá. Olha, hein? Ali é um pedaço pessoal da... Aham. Pra quem não pode. Sete pau, tá mesmo? Ah, tira... Arrecada dinheiro, né? Pra ajudar as outras pessoas, entendeu? Sim. Uma mocinha levantando a conta, que a gente vai lá, ela não mora, vamos lá e puxar o outro. Essa pessoa não entende, né? Tá aqui, né? É. Mas já é. Então é isso. Agora, na hora que a gente estiver chegando no hospital, eu mostro pra vocês. Olha o ônibus do Emílio Eduardo, que legal. Quem que é isso? Ah, esse é o embaixador do Paratudo, não é? Eu não sei. É, eu ouvi o Tubarão Coisa esse dia pra trás. Acho que é esse mesmo. Hum. É, dá que é cachaça? É. Nós não bebemos, não sei de falar, não. Eu acho que é. O dia que eu tava aqui, gente, nós vi o ônibus do Israel e Rodolfo, mas meu pai, mas minha mãe não quis ir lá pra me conhecer eles. Tinha gente lá? Tinha, um monte de gente lá, eles tinham acabado de chegar. Meu pai, mas minha mãe não quis ir lá comigo. Você não falou nada? Mas eu falei, Fabíola, é porque a pessoa chega cansada, tem que apresentar. Cansa. Aí os outros ficam correntados, se não viram, né? Hum, é. Tem que saber respeitar o ambiente do outro. Entendi. Aí, ó, aqui tem posto, tem... 90 anos nessa vazão aqui, né? É. Tem 143 anos que é a festa? É. Tem mais de 90. Tem, Antônio? Não, foi antes, né? É, não foi depois. É, não entendeu não, gente. Eu não sei. Quem aqui for de vazante, conta pra nós quantos anos que vazante tem, porque a gente tá desinformado. E é difícil encontrar vaga aqui, viu? Luiz, eu acho de jeito nenhum. É, o hospital do outro lado, né? Eu tô falando é aqui, ó. Gente, pra mim... Aí, tá de cá. É reto aqui. Não, tá de pitaco somando. Você é pra cá, aquilo tá ali, ó. Muita, gente. Que legal. Olha aí, gente. Focada, hein? Olha. Aí, aqui, ó, aqui é as barraquinhas, que legal. Tem barraquinhas de tudo em contoado, pra vocês pensarem. Barraquinhas de comida, barraquinhas que vende coisa, barraquinhas de cosmédia. Ah, não estou ficando a paráquia. Tudo, gente. Tudo pra vocês pensarem. Aí, as ruas, é tudo cheia. Cheia de barraquinhas, sabe? Olha que legal. A gente vai passar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, pra vocês verem, ó. Aqui na esquina, por exemplo, tem uma barraquinha desses bichinhos aqui, ó. Do Stitch. Desses bichinhos. Ramida de time. Aí, tem de tudo, gente. Essas barraquinhas. Aí, na região de vocês, tem isso também? Me conta aqui nos comentários. Ó, a barraquinha aqui. Barraquinha de blush free, né? Que agora começa. Olha aí. Vai entrando aí pra cima tudo, gente. O hospital pra você tá feito? Urra, que tanto, gente. Eu vi, foi ali aqui ou não? Não? Aqui é o hospital, ó. Aí, meu pai vai estacionar ali, ó. Quer piar? Você ficou na perna? É mesmo. Você ficou, foi aqui? Tem outro? Não, né? Não, foi aqui que meu avô ficou. Esse reformou. E aqui, gente, tem muita, muita serra. Praticamente, vazante é dentro de um buraco, vamos falar desse jeito. E é rodeado de serra. E aqui, ó, é o Hospital Municipal Nosso da Lapa. Esse reformou ele esse dia pra trás. Esse tempo pra trás, na verdade. E meu pai vai estacionar ali agora. Pegou os documentos, senhor Daniel? Com certeza. E você? Eu não, não vou consultar, graças a Deus. Se você tá meio perrengada, foi que nós trouxemos. Foi. Aqui é a vez que eu tava com aquela gripe, aquele choque. Então. Não, aqui também dá certo, hein. Gente. Vamos lá, mãe. Ó, aqui tem muita planta, tem bastante coisa. Aqui é bonito, vocês têm que ver. Ó. Aí meu pai vai fazer a ficha, que é muito rápido também. Ela tem super rápido. Eles já tá chamando, já. Vamos sentar aqui, ó. Mãe. É, eles já tá chamando, já. Aí meu pai vai... Vai fazer a ficha com esse meu avô. Vamos lá, gente, fazendo a ficha. A minha mãe sentou ali, minha avó vai sentar aqui. Meu pai, eu não vejo com esse meu avô. Não precisa dar uma, é só pressão. O que é? 162 quilos e 300. 162 quilos? 162 quilos. A pressão hoje tá 16 por 9, normalmente a pressão é 15 por 9, 14 por 9, mas hoje tá com o pau. Tá. E o que que ela falou que pode ser? Não, tem problema. Ah, sei. Tô sentindo muita dor, o negócio de sentir dor é a pressão. Ah, sei. Agora é meu vô, gente, que saiu lá da, como que chama que é trem ele mesmo? Uma triagem. Uma triagem. Isso. Agora é meu vô que tá saindo ali da triagem. Vamos esperar ele. Ele tá até meio duro. Tá. Duro e marelo, né? É. E aí? Tá tão doido? Tá tão doido? É. Eu acho que a travesseira tá pesando. O senhor tá pesando quantos quilos? Não é pra travesseira não. Ô, pô. Tá pesando quantos quilos? Senta e ió aqui dentro. Ó. Ah, pra altura dele. Ah, minha mãe. É, o que eu acho que tu carrega, né? Então. Meu pai e meu avô foram Gente, meu avô já tá saindo Meu pai, parece que foi fazer o raio-x Ô avô, e aí, o que que deu? Duas? Tá brincando Ué, o que que é? Ih Ah, tá Mas o que que ele falou que o senhor tem? É dor na coluna? É coluna? Ah, eu sei Aí o senhor estressa demais, né? Meu pai vai fazer raio-x? Ih, você tá brincando com nós? Olha a cara dele É, eu acabei de vir lá, mas quebrado, não quebrou nada não Mas o médico mandou eu ficar esperto que deve ser tendão Deve ter dado fratura no tendão Estou dando assorado Ele pegou ele assim, ó Ele sacou de ir pra frente, pra trás e vai Trof, trof Foi isso aí Aí já tem que ser um ortopedista Ah, meu Deus Isso é raio-x? É isso que é o raio-x Então agora, onde que a gente vai? Vai rezar, né? Com certeza É, um pouquinho nos barracos, não vai rezar Isso aí, vamos lá Mostra um exame aí pra nós, ué Um raio-x Ah, um raio-x? É Quer dizer que aparentemente Aparentemente ele me conheceu O doutor? Eu tô vendo Deixa eu mostrar aqui, ó Ah, o lado... É eu? É por isso que eu tava vendo Aqui, gente, ó Ele me conheceu Tão vendo? Ele falou assim, aparentemente não tem nada quebrado, não, mas... Viu só Mas você tem que olhar Porque pode ser tendão Olha essa costela, pai Que legal É Tá bom, né? Então Aqui, ó Isso daqui é a carne E isso daqui é o osso Hoje eu senti muito dor Você tomou nada? Tomei duas e já, consegue? Faltam no novo, hein? Vou ver Isso, ó Duas e já são? Capaz que era pra dor, né? Então tá Como que é? Tomei duas e já são igual o pai Uma bunda Até eu não sei se eu tirou os algodão Tirou Dá dor na bunda, tá, Caim? Tira o algodão Depois vocês... Aí eu voltarei um decarom Se eles estão juntos, né? Isso aí, né? Mas não passou nem remédio pra dor, nem nada não Você quer procurar um ortopedista Que deve ser tendão O quanto que eu pegou o braço E movimentando assim É da cara de estrala E o meu estralava só pra cima Não, ele mexe pra frente assim Vai Trofa, trofa Parece que ele tá pudo Ó, ainda tá estralando Mas você tá no efeito das... Injeção Certinho Então agora A gente vai na barraca Porque eu acho que a missa é mais tarde, né, Nã? É, vamos rezar Vamos passar lá Agora eu vou informar, né? É Aí a gente... Aí a gente mostra pra vocês Pessoal, chegamos aqui, ó No... Na igreja E aqui também é cheio de barraquinha Cheio de coisa É... A gente vai ver os horários da celebração agora Qual que é a próxima missa E a gente conta pra vocês também Vai contando Vou chegar aqui embaixo pra mostrar Aí tem um pessoal que vende Coisa de Nossa Senhora Terço, sabe? Eles vende bastante coisa Deixa eu entrar ali pra mostrar pra vocês na igreja Meu pai, mas minha mãe, meu avô, minha avô Para, gente E aqui é muito bem cuidado também, olha Muito A grama paradinha Os coqueiros Tudo bonitinho, sabe? As árvores também Aqui em Vazante tem um ar muito bom, sabe? Ó, deixa eu chegar aqui pra mostrar pra vocês Chegar ali dentro da... Vamos aqui, ó Vamos aqui, ó Vou mostrar pra vocês ali dentro É muito lindo, gente Vocês não tem noção Muito lindo mesmo a igreja Deixa eu chegar aqui pra mostrar pra vocês Olha que linda a igreja Olha aqui em cima Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ó, que lindo. Ó que Nossa Senhora da Lapa. O altar. Vai lá mesmo tirar isso aí. A gente tirou umas fotos ali e agora a gente vai ver a programação das missas. Vai ver que hora que tem. Provavelmente vai ser às sete mesmo, gente, da noite, capaz. Seis? Eu acho que é sete. Vamos ver, né? Não tem? Falei, hoje é às sete horas da noite. Então, sete horas, vamos estar aqui pra assistir a missa e a gente mostra pra vocês. Certinho? Gente, agora eu e meu pai, minha mãe, mais minha avó, meu avô no quizinho, nós vamos ali, nós vamos ali mostrar pra vocês o barracão. Aqui tem umas barracas ali, ó. É um dos anos 90, né, Camila? Isso. Deixa eu mostrar pra vocês. Obrigada. 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 Aqui, gente, urra. Eles triplicaram o tamanho, na verdade. Normalmente era do móvel ali pra cá, né, Camila? É. Aí agora tá de lá também. Nossa, gente, tá muito grande. Tá. Tem até um carro ali em cima. Como que eles arrumam o carro ali? Esse carro aí deve ser de sorteio, né? Capaz. Algum bingo, alguma rifa, né? Então. É muito escopio que rola na festa dessa, hein, Camila? Um bocadinho, né? Olha pra você ver. Capaz que as barraquinhas tem que pagar aluguel, não tem? Ah, tem. E fora o consumo, né? Lá é o principal, ó. Tem gente antes que vem de igreja, né? A parte da parola. Isso. E aqui o pessoal senta. Ó, até o Fernando Lima veio. Ah, o irmão do Salvinho? É. A Paula Viola Rogério, Emílio Eduardo, DJ Carvalho, Júnior Conceito, Bando Nova Alves, DJ Will Carvalho, MC Jacaré, Vai Jacaré, Vai Jacaré e o DJ Toba. É Tubas. Toba. Tubas. Olha aí, gente, programação. Ué, essa canta tudo aqui? Ou ela no parque? Ela vai ter cantado aqui, né? Não, vai cantar, na verdade, né? Hoje é Eduarda, Emílio Eduardo. Ó. Um praço, viu? Então... Aí, ó, gostou lá, mano? Gostei, é bom, né? Maravilha para o pessoal pela organização, né? Com certeza. Olha o tamanho. Quem é vazantinha aí que tá assistindo o vídeo, deixa aí nos comentários quantas pessoas acabam aqui, né, irmão? Pois é. Ó, do outro lado ali, vem de comida, ó. Ah, pode dar uma contada lá. Vamos, vamos ver o que aqui eles vendem. É porque, gente, nós vai ficar aqui até a missa acabar. Começa às 7 horas, agora são 4h50, mais ou menos. Vai ficar até a missa acabar. Então, a gente precisa... Eu mostro 5. Aí, 5. Então, a gente precisa arrumar um trem para comer, porque senão a gente não consegue ficar em pé. Essa aqui é a primeira igreja, provavelmente, de vazantes, né? Que almoçada. Vamos lá dentro para mostrar para o pessoal. Eu acho que é a igreja mais velha que tem aqui. E ela é linda, gente. Ela é uma estrutura antiga, sabe? Bem legal. O povo coloca... O povo coloca vela aqui, gente. Para queimar, ó. Olha aqui Nossa Senhora da Lapa. Olha que linda. Muito linda, muito linda, muito linda. E é tudo pintadinho, tudo muito bem cuidado, olha. Para vocês verem. Vamos sair aqui na porta para mostrar para vocês. Aí, aqui é a Gruta Velha, né? É esse cara velha, gente. E tem a Gruta Nova, gente. Vocês acreditam? Vocês querem que a gente mostre para vocês a Gruta Nova? Se fizeram, a gente mostra. A gente nunca mostrou a Gruta Nova, mas se vocês quiserem, a gente pode mostrar. E essa Gruta Velha aqui, ela fica debaixo de um ribeirão, olha. Debaixo do morrinho. Uma serra, né? Uma serra. Aí, aqui tem a água, ó. Uma fonte. Uma fonte. Olha. Que linda. A família aqui tinha um pé de vio meleiro, onde está aquele tronco ali, ó. Ele era bem alto, bem antigo mesmo. Mas aí agora... Acho que foi na época da pandemia, ele veio a desabar, tá? Sério? Aham. Vixe. Então eles teve que reformar aqui. Não, aí no caso só tinha o olho. E quebrou ali, né? Pô, mas deve ter caído aqui em cima dessa cerquinha. Ah, capaz. Então. Aí aqui é a Gruta, gente, ó. A gente já fez alguns vídeos aqui, né? Já. A gente já fez uns três vídeos aqui, capaz. Chegar aqui, ó. Gruta da Aparição Nossa Senhora da Lapa. Vidente, Maria Terezinha de Jesus. Ao entrar nesse lugar santo, peça seu milagre. Olha aí, gente. A placa. Você quer o NACA na 06? O pessoal tá na 06. E aqui, vocês vão ter noção, o quanto que muda, sabe? O clima. Olha pra vocês verem aqui dentro, como que é. Quem tem claustrofobia, eu acho que é claustrofobia que chama mesmo, gente. Morre, viu? Essa mãe dá cor de entrar aqui. Não, não. Minha mãe mesmo, ela é uma que não consegue entrar. Ela não entra fácil, não. A menininha não dá jeito, né? Olha a menininha falando. Vai cair em cima de nós. Olha que gracinha, gente. Olha isso, pra vocês verem. É tudo rocha, né, pai? Isso. Isso aqui é o efeito da água da chuva, né, cara? Isso. E lá no fundo, forma a nossa da Lapa. Tá cheio demais. Desse lá, né? Ah, não? Cheio demais. Tá com claustrofobia também? Também. Se derrubar na cabeça, dá mesmo. Tá bom. Tá muito cheio, pai. Olha aqui, pra vocês verem, gente. Aí, pra cima, ó, some. Aí, mostra pra trás, igual que o pessoal tem um... Olha aqui, que não é desse seu, ó, pra vocês verem. Em cima. Bem louco, né? Não pode ficar pensando. Vai desabar em cima de mim. Se desabar, desabou. E daí? Liga o botão de foda-se. Uhum. Tá, vai nessa. Ó, esses buracos, não dá nem pra ver o fundo. Ah, pra lá? Então... Ah, que trem lá, parece mamão, olha. Parece, né? É mesmo, cara, não? Parece, gente. Que negócio, não parece mamão. Você sabe que ela é a formação da água da chuva, na rocha, na areia. Inclusive, a imagem da Nossa Senhora aqui é, né? Uhum. É o estalactite e estalagnite. Ah? Aí ela vai... A água vai cair, né? Lá onde ela cai, ó. Lá que é estranho, lá. Aí forma nossa da laca, gente. É muito lindo aqui. Muito sagrado também. As pessoas vêm cá, da região inteira, né, cara? Uhum. Faz sua oração aqui. Brasil inteiro, na verdade, né? Vem gente de todo lugar pra cá. Aí cada um pede seu milagre, sua oração. Aí tem aqui as ofertas também. Ó. Vem, ele corta. Aqui também dá criança, pai. Aqui também dá criança, as imagens, ó. Não é mesmo? Não é mesmo? Olha, querinho. O pessoal olha onde é o Camilo, tá? É onde a gente estava comentando que está vendo a coroa, que é através do descido da água da chuva, das rochas, olha, é daquele ponto ali, ela escorre até aqui e vai formando a imagem da Nossa Senhora, tá? Há tão tempo atrás que a gente vinha aqui, era bem nítido, bem nítido mesmo a imagem de Nossa Senhora, com o menino de Jesus, aqui do lado, tá? Ó, se você peça atenção, mas ainda tá bem nítido, tá vendo? Colocaram a coroa, muito forte, né? Aí o pessoal faz a devoção, coloca as ofertas, vem, faz a oração, tá? É isso, e a camisa aqui tá meio abafada, tá? Lá em cima, né? Lá em cima, olha que bonito, galera, olha só, que bonita, tá vendo? E não é todo mundo que consegue entrar aqui, porque é uma gruta, apesar que ela é rasa, né? Essa gruta velha aqui, ela é rasinha, né? É, não sei quantos metros dá da rua, a tela no fundo dela. Porém, a gruta nova que a amiga comentou com vocês, se eu não me falo a memória, ela é 1.400 metros dentro da terra, com as galerias, o total dela é 1.400 metros. Aí, ó, se você quiser assinar, tem um caderno aqui, ó, que eu acho que todo final do dia eles devem contar quantas pessoas que vêm, né? Ah, eu creio que não, tá vendo? Não tem data, tá vendo? É, aí, 2023. Mas aqui não é nem um quinto que passa, né? Então. A quantidade de pessoas que tem, né, novamente. Não achou que tava cheio, né? É, tem gente que nem assina, né? É isso, às vezes as pessoas vacinam, entendeu? Entendi. Então vamos, né? Aí, ó, aqui você sai. Se você quiser mostrar aqui, cara, o pessoal tá na internet novamente. Olha lá, pra vocês terem noção. Porque tem muita gente no seu canal que não viu ainda. Então. Muito grande. Nós tá com o projeto... Nós tá com o projeto de vim aqui, é, mostrar a gruta velha pro pessoal, né? A nova, né? Isso, a nova. A gruta velha é essa daí. E aquela ali, ó, é a imagem de Nossa Senhora da Lapa, gente. É, vamos lá, aqui de frente. É o passado, nessa época, que a gente veio tá chegando a comitiva, né, Camilson? De cavaleiro, né? De cavalgada, né? Aí, ela abençoa, ó, quem vai embora da cidade ou quem entra também. É. Por esse lado aqui. É mesmo. Uma observação. É isso, na hora da missa não avança mais? Pode ser, na hora da missa, gente, avança mais. Na igreja eu vou avançar um pouco. Gente, ó o pôr do sol aí. Na verdade, ainda tá meio alto, né? Mas tá quase escurecendo já. Daqui a pouco já abaixa já o sol aí. Aqui tá uma montanha, né, Camilson, na frente? Então, tem uma montanha ali. Mas aqui é muito bem cuidado, né? Tava falando pro pessoal. Um jardim lindo, né? Tem tão podadinho, né? Deixa eu ver se mostra um pouquinho pra frente. Esses coquerinhos, tem lá de Chololô, né, Camilson? Tem. Esses bonitinhos, né? É. Voltando pra cá, olha. Que imagem mais linda, né, gente? Da igreja. Ela é bem antiga, né? Então. Show? Show. Deu pro pessoal conhecer um pouquinho aí, né? De vazante. Esse ano nós só não vamos no barraco, porque essa mãe, igual o pessoal sabe, que ela tá aqui com a sua avó. Tem dificuldade pra caminhar, né? A mãe tá com problema nos dois joelhos, pessoal. Então, nós resolvemos vir cá, eu e meu pai, consultar. E, em seguida, ver a celebração da missa, né, Camilson? Isso. Pra depois a gente vai embora. Hoje, esse ano, não vamos andar na barraca, não. Mas, é uns oito a dez quarteirão, né? É, capaz. Na passada, mostrou dez quarteirão só de barraca aqui. Então. Então, é isso. Salve, Pai, minha mãe de misericórdia, vida, tostura, esperança, nosso salve. A vossa, Bratã, nos segredados, filhos de Eva. A vossa, os pirãs, nos tremendo e chorando neste vale de lágrimas. E, depois, a gente vai embora. A nossa, Jesus. Esses nossos olhos, misericordiosas, nós mover. E, depois, desde vencer. Nossa, é Jesus, bendito e o fruto do vosso ventre. Ó, clemente e ó, beiosa. Ó, doces, sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Verdade, 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 verdade de nós Ó Cristo que vieres te chamar, os pecadores unirá Verdade, 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 verdade de nós Verdade, verdade, verdade de nós Senhor, que desejeis voltar Junto a Deus, o ar que nos perdoa Amoso, para amar sobre as tribus de Israel As tribus do Senhor Amor, que alegria Amando um fim Que me disseram A luz da casa do Senhor Amor, que alegria A justiça está E o próprio Diz a mim Que alegria Quando um fim Que me disse A luz da casa Amor, que alegria Luiz do Senhor Gente, tudo indo embora Vou fechar aqui para ficar melhor para vocês ouvirem Como que foi a experiência? Foi boa. Nossa senhora, muito mais. Nascitei a missa. E o senhor Deus Dede? Eu achei essa visão boa, que pras coisas de Deus não pode ter perdido. Sai e coloca, pega no rio pra tudo certo. Eu saio leve, cabelo. A gente pode já estar na celebração da missa assim, pouco pesado. A mente pesada. Desanimado. Mas a hora que você vai e termina a celebração a gente sai de lá renovado. Agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma vez. Com certeza. E tu, mãe? Achei bonito também. Igreja cheia. Esse sinal que o povo está muito devoto ainda. Graças a Deus. E eu, gente, eu amei. A gente participou do terço, a gente participou da celebração da missa. E tanto o terço quanto a celebração da missa estava super cheia a igreja. E como a minha mãe falou, isso quer dizer que o povo está mais devoto. E agradecer a Deus pela oportunidade de a gente ter vindo com segurança e em paz com Deus hoje e ter assistido a missa e que a gente volte com segurança e em paz com Deus também para as nossas casas. Aí eu vou mostrar para vocês depois a gente comer no São Luís. A gente já pediu já e provavelmente quando a gente chegar lá já vai estar pronto. E a gente pedir uma porção de batata feita também. Eu gosto para vocês. Dá tchau então, gente. Tchau, com Deus. Dá tchau, vô. Tchau, pessoal. Vai com Deus todo mundo. Ir no Espírito Santo da cidade aqui que eu sei o caminho, viu? Eu, eu, eu sei isso. Amém. E agora eu, meu pai e minha mãe, a gente vai embora, né? Vai lá, né? Vamos lá, então, gente. Vai com Deus, eu sou o pai que eu sei. Amém. Obrigado. Fui com Deus. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Viu? Gente, a gente chamou o meu vô mas a minha avó para eles ir comer junto com nós lá o hambúrguer, né? Mas eles é da maneira antiga, gente. Eles gostam de arroz e feijão, carne, o quiabo. Eles gostam da moda antiga. E acabou que eles nem quises ir, tá? Mas da próxima vez a gente leva esse, se eles quiserem ir. Aí eles gostam da moda mais antiga, comer um arroz e feijãozinho, né, gente? É, porque eles comeram uma comida diferente, né, Camila? Uns três anos atrás, quando ela levou os análogos, na mesma festa de hoje, eu lembro que ela foi na hamburgueria, né? O que que sua avó falou com a mulher? Ah, assistiu o garfo. Ela fez o pedido do hambúrguer, aí, ó, que a mulher levou lá para nós na mesa, ele pegou aqui, ele olhou para o lado, e falou, mas cadê o garfo? Para mim comer esse trem? Então, minha mãe vai lá fechar a porteira, eu vou te gravar, mãe, vai lá. Vamos ver se o bicho papo anda pegar aí, ó. Então. E aí, te ligar a luz de ré. Aí é que tá bom, né? Olha lá. Então, agora saiu na hamburgueria, que a gente mostra pro pessoal. É, não passa lá na na chonete, eu ia te pegar agora, né? Isso, vamos comer lá. Vamos lá. Gente, olha que delícia. Batata frita, né? Sorrão. Nae pegou a batata frita primeiro. Ai, ai, ai. Que sorte de perder, né? É, meu filho. Que que eles comem lá comigo, mas deu nae arroz com quiaves, viu? Aí, ó. Ficou bom, bom? A gente acha ruim, porque a oportunidade de quem mora na roça, que não é tão diferente, é o que sai, sim, né? Então. Só que eles não gostam desse trem, gente. Eu sou mais velho, então o sistema deles, a gente tem que respeitar, né? Uhum. Abre aí. Nossa. Gente, pensa que o negócio tá bom, viu? A mesa não vai nem caber a pizza. Não. Ó, os hambúrguer. Delícia. Depois eu ia pedir meu pai um test drive pra morder nele. Vamos embora. Não arrumou em tudo, não. Aí. Vai lá. Americano? Americano. Ó. Tirar sua teléfono daqui. Hum. Hum. Olha que delícia, gente. Muito bom. Muito bom. Muito lindo, né? Hum. Agora vamos comer, gente. Olha que delícia. Mas já quero despedir de vocês por aqui. Dá tchau, mãe. Tchau. Meu pai. Dá tchau, pai. Tchau, até o próximo vídeo, pessoal. E um beijão pra vocês. Obrigada pelo carinho. Tô me enchendo panduma aqui agora, né? Tava com fome, viu, gente? Tem mais bom do mundo. Nunca comi uma comida tão boa igual essa. Tchau, gente. Com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.